Hoje um momento muito especial, olha, eu vim até super no estilo, arrumadão, porque, vamos falar sério, eu tô com uma global, linda, maravilhosa, inteligente, tem muitos outros atributos que eu vou contar durante o nosso papo. Sou apaixonado, um monte de homem fica babando por ela, mas o mais babão sou eu, o babão maior, sou eu fã número um, sou eu, e o papo de hoje é o que você pode aprender com a sua filha, Isabela, meu amor. Ó, gostou? Tá um pouco forçadinho, em casa, todo montado. Tá bom. Não, mas tá bonito, tá bonito. Tá bonito, mas eu, então eu vou ficar mais à vontade? Boa. Então eu troco. Bela, aí, tá bom agora? Todo de Mickey de novo, como eu ando em casa e na rua. Agora até eu fiquei com inveja do conforto. Agora eu tô confortável, né? Agora eu tô em casa. Agora tá gostoso. Deixa eu te perguntar, curiosidade, como é pra você hoje ter crescido com o pai, conhecido como nadador, aí hoje você tá fazendo o que você gosta, quer ter uma marca de roupa e ao mesmo tempo conciliar com a novela na Globo. Ah, eu acho que a influência, assim, de você ser conhecida era muito maior quando eu nadava e tinha um peso. Hoje em dia, meio que não influencia tanto. E é muito legal, né? Que é um passo de cada vez. Então, desde que eu comecei a fazer teatro, ver onde eu tô chegando, é muito legal. Porque é engraçado que as pessoas em casa, às vezes, veem o teu sucesso agora, na novela, tudo, e acham que eu tenho alguma influência. Nunca influenciei em nada. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. Porque, assim, ela montou a loja de roupa dela. Ela faz a parte... Você explica, o que você faz nesse teu processo criativo até a peça ficar pronta na série? Putz, tudo, né? Basicamente, tanto desde a parte toda de burocrática de abrir empresa, começar com isso, registrar nome, registrar logo. Os desenhos, os croquis, os desenhos técnicos, que é como, assim, as costuras, como vai ser meio que a modelagem. Aí, o modelista faz a modelagem de fato, vem a peça-piloto, eu aprovo, ou eu aprovo, ou eu faço as alterações que eu quero. Aí, escolhe grade, manda produzir, põe no site, fotografa, eu edito as fotos, eu coloco tudo no site. De onde começou esse negócio de moda na sua vida? Pode falar a verdade. Acho que foi com a mãe dele, com a minha avó, com a avó Rô, que a minha brincadeira, assim, desde pequena, que eu mais gostava, era ficar no closet dela, provando tudo. Tudo que era roupa, que nem cabia em mim, mas eu saía andando de salto pela sala. Mas isso influenciou bastante também. Desde pequena, em loja, eu comecei a gostar de em loja. Pode contar. Até demais, né? Pode contar. Depois ela podia gostar menos, porque ela começou a dando gosto. Enquanto ela era pequenininha, eu comprava. Depois ela comecei, eu comprar, ela comprar, ela começou a entender. E aí eu comecei a me arrepender de gostar tanto de roupa. Não, mas agora, desde que eu comecei a ter minha marca, eu senti que eu virei bem menos consumista. Claro, agora ela faz os melhores roupas, né? As mais bonitas, os cortes, os detalhes. Porque você é perfeccionista. Muito. E em que sentido esse perfeccionismo, que talvez atrelado do esporte, te levou a esse perfeccionismo nas mangas, que eu vejo você conversando, eu não entendo muito, mas eu vejo você tendo essa preocupação com as peças de roupa que você vai produzir, que também te leva no teatro. Porque também, de novo, o quanto você estuda, só eu sei. É, eu acho que assim, na moda o perfeccionismo é maravilhoso, porque eu penso em tudo. Cada centímetro que a manga vai ter todos os mínimos detalhes. Mas no teatro eu acho que atrapalha um pouco, porque eu tento fazer tudo perfeito, mas a arte, você não sabe o que é certo e o que é errado. Você tem que se jogar e sentir e viver aquilo. Então eu acho que isso, na arte, às vezes me trava e não é tão bom assim. O quanto te tocou essa mudança, que depois eu quero tocar nesse assunto, mas que foi do esporte para a arte. O quanto você cresceu como pessoa, como ser humano, de se conhecer, de interpretar novos papéis, de entrar em contato com esse novo universo, que é totalmente diferente do físico, 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 competição, medalha, melhor resultado. Bom, a natação me preparou muito para lidar com situações de estresse, porque não existe, gente, não existe nervosismo. Nem comparado um terço igual com o que está em cima do... que até esqueci o nome. Do bloco de batida. Do bloco. Gente, é o pior nervosismo de tudo. Então, nada me deixa tão nervosa quanto a natação. Então eu acho que isso ajudou para teste. Ela tem que te ajudar, porque foi muita sacanagem que faziam. Ela entrava na piscina com sete anos de idade? Sete não. Dez, doze. Dez, provavelmente. Começasse com sete, mas eu me lembro das pessoas... Ai, a filha do Xuxa, a filha do Xuxa tem que ganhar, tem que ganhar. Eu ficava assim, meu Deus, deixa ela competir. Deixa ela competir, só competir. É, teve provas que eu chorava os prantos antes e eu não conseguia ir para a prova. Que geralmente eram as provas que eu era melhor. Os estilos e metragens que eu era melhor. Eu lembro, e aí eu quero conversar com você, que foi engraçado. Você optou por parar de nadar. Como foi para você lidar com pensar em parar de nadar, negociar com seu pai, com sua família inteira, com sua mãe, de contar e entrar nessa conversa para você? Eu sei como foi para mim como pai, mas como foi para você, até como eu lidei, como você se sentiu. Pode falar a verdade. Se eu não gostar, eu corto. Não, primeiro, antes de começar, o auge da natação, principalmente feminina, é muito cedo. Então, é uma decisão que você faz cedo. Então, 15 anos já é uma idade, assim, super profissional da natação. Então, é uma decisão muito importante. Eu sempre sonhei, desde que eu comecei a nadar, em ser atleta olímpica. Então, foi meio que aos poucos a rotina, me cansando muito. Eu já não me fazia mais tão feliz. E eu acho que ter outra coisa para fazer também me ajudou a tomar a decisão. Acho que se eu não tivesse o teatro, seria muito mais difícil eu conseguir decidir parar de nadar só por parar de nadar, sabe? E como foi o momento da conversa, de contar? Como foi a sua sensação na conversa? Que eu me lembro que foi no restaurante. Eu não lembro direito. No almoço, até nos jardins em São Paulo. O que me marcou muito foi eu indo contar para o meu técnico. Eu cheguei um dia no treino, olhei para ele, eu não falei nada. Ele virou para mim, você vai parar, né? Eu falei, vou. Eu lembro que você estava na dúvida e você me perguntou e eu lembro que eu te questionei com a minha formulazinha da palestra, que eu tenho uma palestra que eu falo sobre uma formulazinha de alcançar o seu objetivo, sucesso, sonho. E ela falou, eu perguntei, qual é o seu sonho? Você me lembra que você falou, medalha olímpica. Eu falei, então essa, ok, temos o objetivo já. Tem clareza, tem visão. Aí eu perguntei, e atitude? Nem. Aí eu falei, aí eu vi que já não tinha nenhuma. Aí eu falei, tá, tudo bem, eu não posso parar aqui, eu tenho a fórmula inteira, mas como eu já estou errada, não dá. Falei, não, vamos para a motivação. Então, vamos pular essa palavrinha que tudo bem com minha filha, a gente releva. Vamos para a segunda letra, o M de motivação e C. Eu não quero acordar cinco da manhã. Eu não quero treinar duas vezes por dia. Daí eu falei, eu acho que você não vai ganhar a medalha olímpica. Se você não quiser fazer nada disso e não tiver, não vou nem continuar a fórmula. E aí você optou pelo teatro. Mas você lembra que depois que ela começou o teatro, e parece que eu quero falar exatamente para mostrar a dificuldade que é chegar onde você chegou, chegar na Rede Globo, ter vários minisséries, série infantil, que ela parou de nadar porque não queria treinar de sábado. Você lembra como era o seu final de semana de peças, ensaiando no começo? Era pior. Era pior que a natação. Era o fim de semana inteiro. O fim de semana inteiro. Conta essa rotina, porque você parou para não treinar no sábado de manhã. Só que ela tinha sábado à tarde, sábado à noite, domingo à tarde, domingo à noite para descansar. E como foi a rotina no teatro que eu comecei a gargalhar, eu falei, ela parou um, pegou um pior. É, a gente ensaiava, né? Eu não lembro exatamente, eram três vezes por semana, era alguma coisa assim durante a semana, e aí o fim de semana inteiro com peça. Sexta. Então, sábado eu acho que eram duas sessões, domingo mais duas. E você ensaiava ainda? E ensaiava antes, é. Ela ensaiava sábado antes. E uma hora começou uma peça à tarde, aí uma sessão da segunda peça no mesmo dia, só que outra peça à noite, e daí a segunda sessão dessa segunda peça, no sábado. Isso é legal pro pessoal entender que se tu quer fazer alguma coisa... Essa que me fazia feliz. Exatamente, tem que fazer quando gosta. Então não ligava de perder o sábado e o domingo, é. Não é trabalho, eu nadei, eu nadei o tempo todo, eu amava aquilo, então não tem sacrifício. A gente abre mão de coisas pra obter um resultado muito maior. E ela não tá onde tá, caindo no colo. E não era só o resultado que me deixava feliz, o processo todo me deixava feliz, diferente da nossa sessão, que eu só ficava feliz com o resultado. Esse é o sucesso. É quando você encontra essa felicidade mesmo no processo e não no fim. E como que tá hoje pra você, esse, no caso, eu digo sucesso, porque eu te acompanho, eu vejo que você tá alcançando os seus passos, sozinha, seguindo. Como que é isso pra você lidar com esse novo mundo à tua frente aí, desbravando esse universo novo? Ah, é um passo de cada vez mesmo. E eu não tento não ficar criando muita expectativa, eu deixo ir rolando. Vou estudando e vou levando com calma pra também não me frustrar, eu acho. Você usa alguma técnica de respiração pra se acalmar em alguns momentos hoje na sua vida? Hum, não. A técnica que eu tô estudando agora com o Márcio Merriel é um pouco, tem um quê de meditação, que tem algumas respirações por chakras e tal, mas não. Queria. Não tá fazendo, né? Não tá fazendo. Peguei! Ele tentou. Eu queria saber se ela tava fazendo. Não, tava fazendo. Não tá fazendo. Tudo bem, eu encho o saco. Eu fiz até o curso de meditação. E eu encho o saco. Eu fiz por o quê? Umas três semanas direto, todo dia, duas vezes ao dia. Mas aí eu parei. Quando eu comecei a ficar bem, eu parei. Tá vendo? Isso é uma coisa... Tem que ter um erro, gente. Essa é a coisa mais comum, que é incrível mesmo. O ser humano tem esse hábito, mas a gente conversa bastante. Que é quando você se sente bem, você para aquilo que te faz bem. Porque você sente... Psicólogo também, às vezes eu faço isso. Você larga. Eu paro e volto quando eu tô mal. A gente pode dar um exemplo simples, um antibiótico. Você toma um remédio, que são 14 dias. Você se sente bem no set, você já para. Não. Faça pra sempre. Continue fazendo. Já tô aproveitando e botando aqui na cabecinha dela pra ela voltar a fazer. Porque ela sabe que eu amo, gosto. E eu queria saber de você, se você quiser abrir seu coração, que medo você tem na sua vida? Tem algum? Ixi, tenso. Sempre tenso. Essa pergunta aí... Essa pergunta eu adoro. Puts. Acho que o maior de todos é perder quem eu amo. Eu acho que é... Tô na lista? Tá na lista, tá na lista. É por favor, né? Tô na lista. Tô na lista. Poderam que vissem os cachorros, né? Não. Desde pequenininha, você tinha alguma relação, você lembra com... Porque eu me lembro você brincando, você tem uma coleção enorme. De Barbie. De Barbie. De Barbie de coleção, coisas incríveis. Você de alguma forma, você já pensava lá atrás, quando você via aqueles desenhos, aqueles vestidos lindos da Barbie, em trabalhar um dia com moda? Eu adorava, acho que o que eu mais gostava na brincadeira, em geral, era ficar trocando os looks, das Barbies e tal. Mas acho que eu não pensava. Nunca existiu meio que outra possibilidade. Se eu fosse fazer faculdade, tinha que ser moda. Pensei por um momento de psicologia, mas passou. Porque eu tenho interesse em estudar, mas eu não queria exercer a profissão. Então, mas foi sempre moda. Você se considera mandona? Sim. É. Eu sou para o mandato, né? Então, por isso que eu estou perguntando. Só para ver se... Aqui eu já estou aproveitando para ver se eu consigo... Moldar alguma coisa. Moldar, ajudar. Porque tem outra coisa que ninguém... Não sei se você... Claro, as pessoas que te acompanham no Instagram e nas suas redes sociais sabem o quanto você gosta de culinária. Amo. Então, também é outra coisa. Fala um pouquinho do que você gosta da culinária e gosta de fazer. Eu gostaria de talvez trabalhar algum dia. É algo que eu amo muito fazer. Eu não ligo de ficar horas na cozinha. Eu adoro fazer para os outros. Nunca fez para mim? É ele que não deixa. Ele vem para cá. Eu venho toda empolgada dele e não deixa porque ele acha que vai me dar trabalho. Me incomoda. Toda vez que você vem aqui e você é toda empolgada para fazer. Eu falei, mas vai ficar duas, três horas. Eu como em cinco minutos, tadinha. É, mas eu gosto. Eu vou deixar. Ele que não deixa. E... Ah, eu sempre gostei, né? Minha mãe, assim... Ah, e cozinha, hein? Cozinha o café da manhã, almoço e jantar. Todos um dia, praticamente. E diferente. E diferente. Vale frisar. E coisas assim absurdas. Tipo, pato confitado. E ela faz as coisas em porções maravilhosas. A gente até bota umas fotos aqui para deixar todo mundo babando com vontade de comer. Mas eu reparei uma coisa muito legal no dia dos pais. O que eu fiz a comida? Você fazendo a comida, a mãe dela é boa. É muito boa. Cozinha muito. Estuda. Tem técnica. Por isso que eu te perguntei se era mandona. Porque você chegou e falou... Mãe? Para. Mãe? Para. Eu falei... Nossa, ela está mandando na mãe na cozinha. Meu Deus! Foi. Eu tenho essa cena gravada. Vou até botar aqui no meu Instagram. Essa cena de você mandando na mãe. Às vezes a gente viaja. Tudo bem. Mas foi maravilhosa a sua comida. Ficou boa. Com sobrou um grão. É. O que você gosta mais de fazer? Molhos, acho. Esse seria o teu ponto? É o que eu mais gosto. Não é o que eu mais faço, mas é o que eu mais gosto. O que você tem vontade de aprender? Porque a gente já viu que você tem uma... Uma ânsia, uma necessidade de aprendizado. A gente vê que você sempre está querendo aprender coisas novas. O que você gostaria de aprender que você não sabe? Saber o que você gostaria de melhorar ou potencializar o que você já sabe. Quais são os seus próximos passos de conhecimento? Acho que aprender alguma língua diferente. Tipo, francês. Mas também... Começar, às vezes, eu dava preguiça. Mas é algo que eu queria, eu tinha vontade de aprender. E surfar. Porque eu estava começando. Aí eu tomei um tombinho ridículo. Tipo, eu peguei a onda. Aí não raso. Ou a onda te pegou? Não, essa eu peguei. Peguei a onda. Aí no rasinho, só que eu não achei que estava raso. Porque tinha uma coisa de areia. Aí eu meio que fui cair da prancha, assim, de boa. Só que meu pé caiu errado. E como estava no raso, meu pé torceu inteiro. E eu caí com o quadrinho em cima do pé todo... E aí eu fiquei de botinha. Foi horrível. E aí não surfou mais. Aí eu não surfei mais. É o medo. Ah, passa. Daqui a pouco a gente vai para o verão. Aí você começa a surfar tudo bonitinho de novo. E o que você pretende para o seu futuro? Como você se enxerga daqui a 10 anos? O que você acha que você está fazendo? Onde você... Sei lá. Não tem esse pensamento a tão longo prazo? Não, até tenho, mas... Filhos. É, quero muito ter uma família e continuar atuando. Que a Sere cresça. Como é a tua relação... Pode falar a verdade, hein? Uhum. O que você acha... Isso já é para mim, até para eu aprender mesmo. O que você acha que eu fiz de muito bom na nossa convivência? Uhum. E se quiser falar onde também eu poderia melhorar, também aceito. Eu acho que a abertura de falar de tudo, para você realmente poder me aconselhar, ao invés de ser uma relação de pai que você não pode contar tudo, então o pai não consegue te aconselhar direito, porque você pulou um monte de detalhes. E vale a pena dizer que o conselho que eu te dou não são baseados nas minhas experiências somente, eu tento fazer você tomar suas próprias conclusões, porque às vezes a gente quer usar só as nossas experiências que deram certo ou erradas, e não quer dizer que vai funcionar para você, então às vezes eu tento não julgar o que eu ouço. Ah, e ele, tipo assim, se eu vou contar um negócio, sei lá, briguei com um namorado, ele é o único que vai virar para... todo mundo vai falar, ai não, você está certo, ele vai falar, cagou. Deu uma... eu falo a verdade. Então eu peço a verdade, eu falo, fala a verdade. Às vezes dói. Aí quando não dói, aí eu consigo acreditar mais. Aí quando ele fala que eu estava certa, eu falo, ah, então tá. Então talvez eu estivesse mesmo. Às vezes eu falo as verdades que dói, né? E aonde eu poderia melhorar, até para pensar como eu poderia melhorar com a sua irmã, com a Brenna. Quisitos. Eu acho que você educa a Brenda bem melhor do que foi comigo, então eu acho que com a Brenda eu não mudaria nada. Talvez ter feito com a Brenda comigo. Ah, mas eu não tinha 44 anos e a gente já conversou sobre isso, eu posso até pedir desculpas ao vivo e a cores para todo o Brasil, que eu peço desculpas, mas eu não tinha o conhecimento. Eu admito que foi uma das coisas que as pessoas não entendem. Eu tive a oportunidade na minha vida, eu sou muito grato por ter duas filhas em diferentes idades, com 21 e com 44, que eu não tinha ideia da importância que é ser pai na vida de uma filha. Então, eu tenho noção hoje dos meus pontos de falha com você, de quando você era mais nova, de competir para uma olimpíada, de treinar, de estar ausente. E eu levava essa culpa comigo e com a Brenda eu resolvi estudar e comecei a entender que uau, como é importante a presença do pai, como é importante o que o pai fala para uma filha, como é importante o pai estar presente na vida da filha, como é importante eu poder realmente ser o seu porto seguro. E às vezes é tão leve a nossa conversa que às vezes ela exagera, né? Que eu falo, não precisa de detalhes. Poupe-me. É não, é de boa. Não me encando, mas é que é legal mesmo, né? Essa liberdade de você poder realmente falar tudo. Eu me lembro quando você me contou a primeira vez, com acho que 15 anos. Que tinha bebido? Não, primeiro beijo. Primeiro beijo seu. Acho que nem você lembra que você me contou. Claro que eu me lembro, não esqueço de nada, né? Dessas coisas, né? Até me choca, né? Mas tudo bem, eu tive que ouvir e fingir que não era nada comigo. Eu ouço e fijo, ó, tá bom, sou uma planta, só ouvindo, não é sua filha, releva. Você me contou que ele tava no carro, aí tinha uma pessoa dirigindo, aí a pessoa mexeu no espelhinho, aí você deu o beijinho. Coisa mais fofa. E só que eu falava, não, é minha filha. Foi fofa pra mim. É, pra você, mas nem foi fofa. E, pra encerrar, o que você acha que você, como mãe, você seria e deixaria de legado para o seu filho? Ixi, pegou pesado. O que você faria pra um filho? O que você vê seu pai fazer? Sua mãe fazer por você? O que você replicaria? Eu tomo muito de exemplo a Brenda, porque... Gente, sério, não é porque eu sou irmã, porque eu convivo com um monte de criança, mas é bizarro. É bizarro o entendimento dela e a capacidade de conversar e ela realmente entender e não fazer birra. Então, acho que eu faria isso. Tentar conversar e ter esse diálogo com... Ela virou com, sei lá, cinco anos, pra mim, perguntou se tinha corante alimentícia. Eu falei, Brenda, de onde que você sabe corante alimentícia? Ela usou umas palavras que eu fico, mano, o que que tá acontecendo? E eu acho legal. Ah, e o principal de tudo, eu acho que o que eu aprendi vem da relação dos dois, de criando a Brenda, ele e a Sheila, é não tratar a criança como criança ou como incapaz de entender palavras difíceis ou incapaz de poder conversar, como se conversaria com ninguém, com qualquer pessoa. Então, acho que eu... Isso eu vou fazer. Não, eu nem ia perguntar o que ela tiraria, que eu deixo assim, que tá ótimo esse final. Tá bom, tá bonitinho. A Sheila, assim, tá lindo, foi fofo demais. Eu queria te desejar de todo o meu coração cada vez mais sucesso, mais sucesso, mais realizações e que você saiba que você pode contar sempre com o seu pai, que eu vou estar sempre do seu lado. Eu te amo, meu amor. Também. Quero um beijo, um abraço. E deixar pro pessoal em casa e siga a Isa, quais são os seus Instagrams, seu canal, tudo da loja, da Serê. Isa Scherer é o meu, Isa Scherer, que aí eu não vou se letrar porque se já tá aqui já sabe, pelo menos, dá contra o C, contra o V. E loja Serê, com S, S-E-R-E. E se gostou, comente, se inscreva. Um beijo e até a próxima. Tchau.